A missão de todo o campeonato estadual de futebol que a gente acompanha aqui pela Difusora. Então, a Difusora continua emocionando o povo daqui da hora. Então, parabéns a todos os funcionários da Rádio Difusora. Em especial, quero cumprimentar a Festa de Soares por esse importante dado, 60 anos da Rádio Difusora. Parabéns. O Brito, já que nós somos companheiros de câmara, e a Dona Eliane está aqui, também a primeira Dona Selma, eu quero propor aqui, nós temos muitas salas, nós teremos a sala, dentro de alguns dias, o nosso museu, o museu, evidentemente, deve levar o nome do Sr. Elidio Pérez de Oliveira. Nós temos outras salas que possam levar o nome também do Jérgio de Oliveira e esse estúdio do Aneliano. Eu gostaria que esse estúdio colocasse ali, estúdio, o Ilson Batista de Assis, que foi um dos grandes gerentes. Eu gostaria de propor isso. Eu estou propondo para a senhora, o Jérgio de Oliveira também, na sala do Jérgio de Oliveira, sempre que eu passo aí, eu me lembro, na frente da sala, grande companheiro, um cara fantástico. Eu, Dona Eliane, estou propondo para a senhora, e o museu, evidentemente, sempre que está bom, não, para o Sr. Elidio Pérez de Oliveira. E você vai ser lá embaixo comigo, viu? Não, é, não, é, não, é, tem que homenagear as pessoas que fizeram a história dessa rádio. Gostaria de cumprimentar também a nossa primeira-dama, né, a Selma, que está aqui representando o prefeito Paulo. E ela está feliz, né? Está feliz. Para me parabenizar a Selma, você se recorda, eu fiz uma indicação no ano passado, né, praticamente seis meses atrás, no prefeito Paulo, pedindo que também fizesse aqui da hora um programa de defesa social, que nos mostra a Bolsa Família. Foi criado, né, a família feliz. Está muito bem. E quem escolheu o nome foi a primeira-dama. Então, ela teve uma importante participação nisso também, e a gente fica feliz de ver hoje aquelas pessoas menos assistidas do nosso município, né, sendo contempladas com esse programa, e a gente fica muito feliz. Só esse, só essa indicação e a realização desse projeto, eu acho que já valeu a minha passagem pela Câmara Municipal. Além disso, você fez muito mais. Tem uma audiência pública da educação também, que a gente fica muito feliz de ver hoje, enquanto vários prefeitos recorrem à justiça para não pagar o piso, o Paulo em pronto piso nacional da educação. Então, a gente fica feliz de ver, sendo cumprida, né, a determinação que o prefeito deu para administrar aqui da UAM, colocando a educação como prioridade. E é um prazer a gente estar aqui, né, do seu lado, você que tem participado, né, em todos os eventos, acompanhando o prefeito. Não quero criticar ninguém, mas parabenizar, né, acho que há vários anos, aqui da UAM não tem primeira-dama. É. Então, é isso. É verdade. Sabe, a gente fica feliz de ver o posto do evento, você ao lado do posto. E você continue assim, só, participando em todos os eventos, mostrando que realmente aqui da UAM, hoje, tem um prefeito que trabalha, tem uma primeira-dama presente. Obrigada. Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu acho que quem mais sofre, quem mais sofre, até, com todas essas coisas, quem mais sofre foi ela, foi a Selma, né? Selma, meus filhos, tem índios. Talvez o Paulo está viajando, ela fica aí, sabe, telefonema, internet, essas coisas, mas a gente viu que... Não pode estar, mas já passou, passou, graças a Deus. A gente vê que a Selma está feliz, alegre, né, o Paulo, se aqui da UAM está feliz. Eu sei, é um prazer receber você, sentando a rádio. É um prazer imenso estar aqui, bom dia a todos. E parabéns aos aqui da UAM, né, porque a Difusora faz parte da nossa vida, da nossa infância, de todo mundo. Que aqui, aqui da UAM, e até aquela... O dia do Zé Henrique, o milionário, né, lembrando que aqui a Rádio Difusora começou muitos artistas. E os 60 anos é comemorado como o renascimento, né, na cultura japonesa. É. Eles comemoram os 60 anos, então é sagrado comemorar os 60 anos como o renascimento. Então, eu vejo isso, que a gente está em uma nova fase. Graças a Deus, né, vocês vão aí estar presente e desejo a vocês tudo, tudo de bom na vida.